O Waterfall está vivo e cheiroso, meninas da Fifth Harmony estão brincando e se divertindo no estúdio E quem também está no estúdio é o Harry que resolveu aparecer e a Margarida apareceu The Vamps vai abrir o solo das meninas da Little Mix na Europa e Little Mix que está gravando o clipe de No More Sad Songs Temos o Nile fazendo live no Instagram, tem uma lambida do dia com o Sean e muito mais Essas e outras notícias que vamos ver agora no Jornal Nacional Oi todo mundo! Gente, ontem eu estava na madrugada boladona, sentada na esquina, mentira, ela estava no meu quarto mesmo Respirando aí com a ajuda de aparelhos e as meninas da Fifth Harmony resolveram acabar de vez comigo Isso tudo porque a Normani, além daquele plano maligno que ela tem de dominar o mundo, ela fez o quê? Gravou as meninas aí no Instant Story no estúdio e a gente percebe que está rolando aí muita brincadeira, sabe? Uma descontração no estúdio entre as meninas, uma sincronia entre elas Depois até teve uma interação de Normaina no Twitter, onde a Diana estava dizendo que a Normani estava expondo elas e tal Enfim, muito engraçado, eu amei isso ontem, fui dormir super feliz Porque a gente percebe que as meninas, sabe? Estão bem mais livres, bem mais leves Isso é muito bom, tenho certeza que vai transparecer muito isso num álbum novo delas Que a gente está aguardando aqui Então assim, só um momento pra quem acha que o Waterfall estava morto O Waterfall está aí vivíssimo Daqui a pouco eu vou falar até mais sobre isso, vou falar sobre o lance da Camilinha, né? Que estavam achando que o moço lá chamou a Camila enquanto as meninas estavam lá Daqui a pouco eu vou falar sobre isso porque agora eu vou falar sobre outra coisa The Vamps vai abrir a tour das meninas da Little Mix pela Europa Já está confirmado, confirmadíssimo isso Enfim, quem for pra esse show Ah, Luiz, eu tenho dinheiro Ah, Luiz, eu sou uma pessoa rica Eu vou pra Europa nesses dias Quem tiver dinheiro e for, vai poder conferir aí dois shows maravilhosos Poder conhecer as meninas da The Vamps e as meninas da Little Mix Meninas essas, gente, que saíram as fotos esses dias Eu nem comentei aqui, mas saíram Elas já estão gravando os clipes aí de No More Sad Song e Kyo Monas Ah, Luiz, mas Omona, essa palavra não existe Mon Amor, você veio falar de coisa que não existe comigo, Flo? Logo eu? As meninas estão maravilhosas Jade, dona do meu coração, rainha, né? Dona do meu ser, tá linda, maravilhosa Perry também, enfim, Jess, todo mundo tá maravilhoso Tô esperando, tô ansioso pra esse clipe Porque essa música é uma das músicas favoritas do Glory Days Então, assim, coração está apertado E o Naio que resolveu postar aí um videozinho num Insta Story Tocando um pianinho maravilhoso Naio moreno Naio sedutor Naio que faz a gente sentir aquele negócio E ainda por cima com um negócio chamado talento Porque muitas vezes você, né, amiga aí de casa Você muitas vezes não tem beleza Você às vezes não tem talento Às vezes falta um negócio de inteligência Que você não consegue assimilar o que o professor tá te dizendo Você não consegue processar na sua cabeça O que o professor tá te dizendo Você então nasceu pra quê? Pra ser nada Nada na vida Então, assim, o Naio não O Naio veio com um negócio de uma beleza Com um negócio de talento, de inteligência Até jogador de golfe ele é Então, assim, sambando na sua cara sem querer E por falar em Naio Já vou emendar aqui A lambida do dia Que é de quem? De um BCC do Naio, né? Aquele amiguinho aí que a gente respeita Amizade, o brother P que a gente respeita Que é Sean Mendes Eu resolvi colocar Sean, gente Na lambida do dia de hoje Porque, assim, teve negócio do iHox, né Ele postou várias fotinhas E eu não comentei Porque a Lauren postou também várias fotinhas Assim, tive que falar da lambida do dia de ontem Com a Lauren Porque não tem como A Lauren foi A Lauren realmente é uma hormona Você tá entendendo? A gente não tem como Dar espaço aí pra outra pessoa Quando a Lauren postou várias fotos seguidas dela Não tem como Então eu resolvi comentar sobre isso hoje E na lambida do dia Vai ser as fotinhas do Sean Que ele postou no Instagram aí também Maravilhoso, gente Ah, Luiz Mas meu celular, Luiz Eu tô sem álcool em casa Lamba assim mesmo Sua imunda Vamos expor, gente Expõe aí essas meninas Que deixam o celular nas partes íntimas Depois não tem como lamber Não só meninas, né Meninos também Ficam botando os celulares nas partes íntimas Ah, vou colocar aqui Pro ladrão não levar Ô amor Você acha Que o bandido no ônibus Com uma arma Na mão Você não vai dar esse celular Você tem que dar Porque sua vida é mais importante Então fica Fica ligado com isso aí O celular você compra outro Pra ficar sujo Imundo Com você na mão O celular você compra outro depois Sua vida não E depois dessa lambida gostosa aí No Sean A gente vai pra um breve comercial E fica aí Rapidinho Comercial rapidinho No próximo bloco A gente vai falar sobre o Harry Que tá aí em estúdio E também sobre esse tal Desse repórter aí Que chamou As Minhas Fifth Harmony De Camila Daqui a pouco Depois de comerciais Será que adianta você se arrumar toda Mas quando todo mundo chega perto Sente cheiro de gambar Por que você se preocupa com o cabelo Se preocupa com a maquiagem Mas quando se trata do seu cheiro Você parece uma imunda Está na hora de você conhecer o perfume Couro queimado Com o perfume cheiro queimado Toda vez que você entrar numa sala As pessoas vão saber Que você é uma caminhoneira Uma pocheteira Ou até mesmo Uma Cameron Shipper Você está esperando o que então Compre agora O seu couro queimado Afinal de contas Para deixar a sua marca As pessoas precisam sentir De longe O cheiro de couro Secador, chapinha Estragam muito o cabelo, não é? Mas agora Você pode ter o cabelo do sonho Ancola Pantene 3 minutos milagrosos A fórmula pro vitaminas Mais concentrada Que repara danos extremos Em só 3 minutos Cabelo mais macio E mais brilhante Eu descobri E você? Eu também descobri Voltamos gente E é o seguinte Agora Eu quero falar com o Mar João Que vai trazer aí As notícias do tempo Pra gente Depois que o Harry apareceu Porque Harry gente É aquele ser humano Que ele some Fica uns dias Sem postar nada Quer dizer Sem postar não Porque ele mesmo Aparecendo Ele não posta Merda nenhuma Mas assim Não posta nada Não sai Pra ter uma 2J Pra fazer a alegria Da galera Entendeu? O vale fica como? O vale fica em preto e branco Não fica colorido Quando o Harry não sai Então o Harry saiu aí Eu quero saber com o Mar João Boa noite Boa noite O que aconteceu aí Harry saiu Como é que está o tempo Depois disso Boa noite Sandy O que quer dizer Boa noite Louise Olha Hoje o dia tem muito sol E muita chuva Em algumas pessoas Mas eu não disse por onde É que o Harry Cantou da One Direction Ele resolveu sair E não Calma Não é sair do armário Até porque Não precisa Mas com essa saída O tempo estava meio ruim Ficou maravilhoso Afinal de contas É o Harry Harry é um homão da porra E essa beleza do Harry Deveria sim Ser estudada Porque todos nós Mereciamos saber Como ele vive O que ele sente O que ele come Louie Desculpa Mas enfim Todos nós Mereciamos saber disso Harry estava em uma gravadora Provavelmente finalizando aí O seu primeiro álbum solo O que vai conter Muitas indiretas e diretas Muitas músicas aí Para o seu mozão E eu disse que o dia Hoje foi de chuva E de sol Justamente por isso É que com essa saída Do Harry Boa parte do fandom Se iluminou E o céu aí Ficou cheio de sol Mas Boa parte do fandom Também Chorou Quando viu as imagens E eu não estou dizendo Por onde Luiz Obrigado Mas mão Realmente Harry O mão da porra Saiu Entendeu Não precisa realmente Como a João disse Sair do armário Porque a gente já sabe Muito bem Dos babados Mas que maravilha Estou esperando muito Esse álbum do Harry Sério É um dos que eu mais estou esperando O negócio assim Vai ser perfeito Eu já falei isso aqui Em outros vídeos Eu quero ter o álbum De cada um dos meninos Da Wonder X Já tem um do Zen Então falta aí Niall Liam Louie E Harry Para a gente ter um álbum De cada um E fazer um álbum só Que é da Wonder X Formação original Maravilhosa Então espero Enquanto isso Também está esperando O negócio do Wonder X Voltar Está na hora Filhos Minha pulseirinha da promessa Já está capenga Está querendo quebrar Se quebrar Eu vou dar na cara De vocês Que não voltaram ainda Porque isso tem que vir logo Está demorando Está demorando Outra que está demorando A ser esquecida De uma banda É Camilinha Porque assim As minhas A Fifth Harmony Estavam no tapete vermelho Lá do I Heart E pessoas Estão dizendo Que alguns Repórteres Estavam chamando A Camila Camila Vai para o lado De lá Vai para o lado De cá Mas gente Só tinha lá A Diana Normani Lauren E a Ali Só se eles Também shipam Camry E resolveram Chamar a Lauren De Camila Ou perguntar Como é que está Camila Algo assim Porque não tem Ou não conhece Também Tem essa opção Eu não vou mentir A vocês Eu ouvi o nome Camila Mas eu não ouvi Direito assim O que eles falaram Se é Vem para cá Camila Vira para cá Camila Ou cadê a Camila Enfim Não entendi direito Vou passar para vocês Assistirem E aí a gente Conversa depois E aí gente O que vocês acharam Foi mesmo aí Chamando Camilinha Não chamaram Comentem embaixo Eu quero ficar sabendo Porque eu também Estou confuso Com essa situação Bom gente O Jornal Nacional Vai ficando por aqui Se você não assistiu As edições Passadas Onde teve O Jornal Nacional Também Então assiste Vou deixar os links Aí na descrição E ó Tem um recado Para vocês Na verdade o Justin Tem um recado Para vocês Então segue aí Esse recado Do Justin A gente já está chegando A uns 100 mil inscritos É muito legal Então obrigado A todo mundo Que assistiu Até aqui Até amanhã Às 9 horas Todos os dias Às 9 horas Tem Jornal Nacional De segunda a sábado Então até amanhã É isso Falou Já vou